Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, acabei de finalizar uma encomenda, essa cliente pediu papelaria e pediu suplá também. Ela pediu suplá de 40 centímetros e dois suplás com 27 centímetros aproximadamente, né? O pedido de papelaria dela tá aqui do ladinho e eu queria mostrar pra vocês que lá vem passo a passo no papelzinho, né? Esses pedidos que eu vou enviar hoje, eu vou enviar pelo super frete. E daí alguém perguntou como que faz pra colocar o dinheiro lá pra poder pagar o frete, né? E aí o que eu fiz? Imprimi alguns papeizinhos pra poder explicar, porque, gente, eu até tentei gravar a tela do celular, mas eu não acertei fazer edição, essas coisas aí que acontecem comigo. Então, olha, você entra no aplicativo, você vai clicar aqui nesse desenhinho, que é o seu perfil, né? E você vai ter a opção aqui, ó, carteira. No caso aqui eu já tenho 24,67, né? Mas aí eu gerei vários fretes hoje e precisava colocar mais. Então, você vai ver aqui, né? Vai clicar lá no menu e vai ver o valor que você tem. Não tem nada, ou você tem 5 reais porque colocou o código de indicação. Se vocês colocarem o meu código, vocês vão ganhar 5 reais na primeira vez que vocês gerarem e enviar o seu produto, tá? Vou deixar o código aí no título pra facilitar. Então, tá. Clicou aqui na carteira, aí vai abrir uma opção que é assim, ó, tá? Se você já tiver emitido alguns fretes, eles vão aparecer aqui, eu tampei pra não mostrar o nome do cliente nem nada. Quando você compra alguma coisa, quando você paga o frete, aliás, ele fica vermelhinho, ó. No caso aqui eu paguei um frete e o valor foi 21,21. Esse daqui foi um valor que eu coloquei, ó, não tinha nada, aliás, tinha bem pouquinho, né? Aí eu coloquei 25 reais e depois, logo em seguida, gerei um frete de 21,21. Fiquei com um total de 26,67, né? Sempre sobra um pouquinho lá, mas aí a gente tem que completar. Aí, o que que eu faço? Eu não tinha o saldo suficiente pra gerar o frete que eu precisava. Então, o que eu faço? Eu clico aqui em cima, ó, recarregue com o Pix. Se você quiser, você pode recarregar com o cartão, mas no meu caso eu faço com o Pix. Então, eu clico aqui. Vamos lá de novo. Clico aqui no meu, né, no meu perfil, pá. Clico aqui na carteira, pá. Vou vir pra essa tabela. Se você nunca tiver emitido, não vai ter nada. Aí você clica aqui, recarregue com o Pix. Ele vai abrir duas, ele vai te dar duas opções. Recarregar com o Pix ou novo cartão de crédito. No meu caso, eu sempre coloco o Pix, porque eu acho que é mais fácil o dinheiro entrar na hora, né? Então, fiz aqui. Recarregar com o Pix. Vai abrir essa paginazinha aqui, ó. Aí você vai escolher o valor que você vai colocar. É como se você estivesse colocando crédito no seu celular. Então, você consegue colocar 5 reais, 10 reais, 15 reais, 25 reais. No meu caso, eu coloquei 25 reais, que é o que aparece aqui, ó. Tá vendo? Ficou, ó, verdinho. Pra poder completar o valor do frete que eu precisava das várias etiquetas que eu emiti, tá? Então, eu coloquei 25 reais. Aí você clica aqui, ó, recarregar com o Pix. No meu caso, foi o Pix, né? Pá. Aí ele vai aparecer isso aqui, ó, o QR Code. Eu nunca uso o QR Code. Eu clico só aqui, ó, copiar código Pix. Aí eu clico copiar, vou no aplicativo e pago, porque o código já vai estar copiado. Paguei? Eu volto pra essa página e clico aqui. Já paguei. Aí ele vai aparecer uma informação aqui que demora alguns segundos, né? Acho que até 2 minutos pra o valor cair. Mas quando você clica em voltar, já mostra lá, gente, que o dinheiro já entrou. Nesse caso aqui foi automático. Na verdade, pra mim é sempre automático, porque eu escolho a opção do Pix. Então, eu vou fazer a embalagem aqui. Vamos continuar conversando aí sobre essas coisas que ajudam a gente e que a gente precisa. e se atualizando conforme as coisas vão se atualizando também. Olha só, o pedido dela são dois suplás pequenos e um suplá grande. Eu vou medir pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou. Aí eu vou embalando e vamos conversando, né? Ó. Ele ficou com 41 centímetros. 41.3, gente. Quase 42, né? Mas o pedido era com 40, tá? E os menores ficaram com 29 centímetros. Eu sempre coloco lá que vai ter 27, mas ele fica com 28, 29. Ó, 29 centímetros também. Então, essas duas peças. Ela pediu papelaria também. Aí, já imprimi aqui a etiqueta dela, né? Papelaria. Ela pediu, olha que fofinho. Verde água. Ficou meio escurinho, mas tá bem bonitinho. Tem coisas que são difíceis de fazer. Porque você coloca na impressora e acaba saindo um pouquinho mais claro. É um tom... Tá puxado um pouco pro azul, acho aí no vídeo, né? Mas eu espero que ela goste. Foi feito com muito carinho. O tom tá bem bonito. Ó, ela pediu 20 gratidão rosa e 20 gratidão... Verde. Deixa eu ver se são 20 ou se são 40. Ah, não. São 40, gente. 40 gratidão rosa, tá aqui, ó. Tem bastantão. 40 gratidão verde. Então, certinho. Aí, pediu também o suplá de 40 centímetros e dois suplás de 27 centímetros. Tá aqui o mimozinho dela, feito com muito carinho. Vou colocar o clips aqui também. E eu espero de todo o meu coração que encha o coração dela de alegria ao receber esse pedido. Quando eu falo sobre o superfrete, algumas pessoas ficam com algumas dúvidas. Aí, eu anoto em algum lugar e depois eu venho aqui. Mas eu tento colocar isso em um vídeo pertinente, né? Que nem esse aqui. Eu tô usando o superfrete. Então, faz sentido eu mostrar pra vocês em relação ao superfrete. Mas, quando gera lá pela Shopee, algumas pessoas ficaram com dúvidas, né? Pela Shopee, a Shopee que escolhe lá. No meu caso, é sempre sistema de coleta ou pega aqui, gente. Entendeu? Daí, não sou eu que escolho. A gente não tem a opção de escolher pela Shopee. É a Shopee que escolhe. Se ela te mudar pra transportadora, você vai ter que enviar por transportadora. Se ela te mudar por correio, vai ter que ser correio. Você pode até pedir, né? Pra ver se ela te transfere. Porque quando você tá no sistema de coleta ou no pega aqui, fica mais barato o frete pros clientes. Mas, normalmente, ela não atende os pedidos, não, tá? Eu participo de vários grupos da Shopee e do Mercado Livre, sabe? O segredo pra você aprender a lidar com algumas coisas é participar de várias coisas, né? E eu participo de várias. E tem sempre essa reclamação que a pessoa foi transferida pra transportadora e não queria porque o correio era perto de casa. Ou ela tava numa transportadora e foi mudada de ponto de coleta, alguma coisa assim. E ficou mais difícil. E a maior reclamação é que a pessoa tenta voltar e não consegue pra aquilo que ficava melhor pra ela, né? Eu acho que a Shopee, ela devia deixar com que o próprio vendedor escolhesse essa parte do envio. Fazer o que fica mais fácil pra ele, não é verdade? Ó, aqui tá os primeiros. Esse aqui eu vou dobrar bem pequenininho, porque eu vou usar a mesma embalagem pra tudo, né? Podia mandar enrolado, mas eu não vou porque não tem necessidade de usar uma embalagem muito grande. Vamos ver se esse rótulo vai caber. Dobradinho assim. Hum, não vai. Então, vamos dobrar de novo. Aqui, aqui. Acho que nem precisa, né, gente? Vou pegar um papel craft, porque esse aqui daria enrolado assim, ó. Só que daí eu vou ter que colocar numa embalagem bem grandona. Eu não vou colocar uma embalagem enorme por causa de uma coisa que eu posso mandar dobradinha. A gente tem que ser esperto, tá vendo? Daria assim, mas aí eu teria que pegar uma embalagem grande. E a embalagem maior é mais cara. É importante a gente ter, né, um papel craft assim pra poder fazer essa parte do envio. Produtos maiores. Eu falei que ia comprar papel craft e acabei nem comprando. Tô usando o que tem aqui. A meta é usar o que tem, gente. Deixa pra gastar dinheiro com coisas assim que você não consegue fazer, né? No caso aqui, o papel craft eu já tenho em casa, então vou utilizar. Tá, mas se eu tivesse que comprar agora, provavelmente eu atualizaria ali o rótulo por um maior. Mas eu acho que fica muito mais bonito com papelzinho branco, sabe? Eu acho que fica uma aparência assim mais delicada. Mas enfim, voltando lá à história do frete. Aí o cliente, ele compra lá e o frete aparece pra ele. E às vezes ele pensa que a gente tem a opção de escolher, né? E a gente não tem, gente. O frete, ele vem de acordo com o que tá lá. Eu fui correio, logo que eu entrei era correio. Aí mudou pra pega aqui. E nunca mais mudou, graças a Deus. Porque o ponto de coleta da pega aqui funciona direitinho pra mim. De vez em quando dá uns impasses, assim, mas... Coisas normais que acontecem, né? Às vezes você chega lá e tá fechado. Às vezes você... Ele avisou que abriria num sábado e não abre, né? Mas são coisas assim que você tem que tá se adiantando pra poder... Se acontecer de novo, você já saber o que fazer. No meu caso, o que eu tô fazendo é... Não tô deixando pro último dia. Já deixei pro último dia e já cheguei lá e não tava aberto. E eu quase me desesperei, né? Quase me desesperei não, né? Eu me desesperei. Então, não faço mais. Aí, eu divido os pedidos entre os pedidos que eu preciso enviar via correio. Que são esses que eu pego pelo Instagram. E os pedidos que eu preciso levar no ponto de coleta. Não é sempre que eu levo nos dois lugares ao mesmo tempo, tá? Eu costumo levar... Ah, tá aqui o pedido e aqui o papelaria. Vamos lá. Eu costumo levar ao correio num dia e no ponto de coleta em outro dia. Porque os horários são diferentes, né? E o tempo que você demora no correio é diferente do tempo que você demora no ponto de coleta. Mas, quando dá certo, eu vou nos dois. Mas, assim, na maioria das vezes não dá pra ir nos dois. Por conta do horário mesmo. Ao correio, eu vou na parte da manhã. E ao ponto de coleta, eu vou na parte da tarde. Normalmente, tá? E, às vezes, muda tudo. Então, tô falando uma coisa pra vocês e, de repente, já mudou. Mas, é assim que funciona. Tô usando as folhinhas... A folhinha branca, eu acho que tá ficando mais bonita. No final das contas, eu olho sempre com um olhar positivo pras coisas. Eu fico brava, claro, mas... Depois que passa a raiva, eu tento achar uma coisa positiva. Então, as folhas não vieram boas. Mas, se elas não tivessem vindo boas, talvez eu não teria tido a ideia de usar assim, né? Então, olha aí. Tirando sempre algo positivo de algo muito negativo, que foi as folhas virem erradas. Sabe que eu comprei umas folhas do mesmo vendedor e eu tive problema de novo. Não com falha na folha, mas um problema aqui na entrega. Eu comprei novamente, porque eu dou sempre uma segunda chance, uma terceira chance, né? Mas, eu vou abrir o pedido com vocês quando chegar, pra deixar registrado, assim, se veio tudo certo mesmo. Que, como já... Duas vezes deram errado, né? Então, vamos ficar esperto pra não acontecer de novo. Vou colocar aqui o bilhetinho dela. Esses pedidos são gostosos de fazer quando tem crochê e tem papelaria. O único problema é que demora, tá? Então, quem pede crochê e pede papelaria junto, eu não consigo enviar rápido, gente. Eu demoro pra enviar, porque eu tenho que acompanhar a minha agenda do crochê. E eu tenho uma agenda muito apertada, sabe? Então, às vezes eu quero fazer tudo dar certo e não dá, aí, né? Enfim, né, minha gente? Ah, eu vou usar um adesivinho. Um adesivinho não, né? Um papelzinho. Eu tenho bastante papéis desse aqui, pra colar, por causa que... O que que acontece, né? Quando eu vou fazer os adesivos, eu imprimo primeiro numa folha normal. Pra não gastar as folhas de adesivo, porque elas são mais caras, né? Então, eu tenho bastante esses aqui, ó. Que é no mesmo papel do cartãozinho. Então, eu vou usar assim. Vou pôr esse aqui mais pra cá. Esse aqui tá escrito, sonhe com a leveza das nuvens e os pés no chão. E é assim que é a vida, gente. É sonhar voando alto, mas sempre lembrando que tem que estar com os pés no chão pra não... Não voar alto demais e depois cair. Esse aqui é bonitinho, que depois ela pode tirar, ó. Esse aqui você merece todo o amor do mundo. Às vezes eu quero pôr coisa demais e nem cabe. Mas vai fazer caber. Aí, pronto. Vou pôr um pouquinho de cola, assim. Ficou bonitinho, né? De vez em quando eu tenho os pedaços de barbante, assim, ó. Que eu deixo separadinho já pra isso. Pra amarrar aqui. Eu tento sempre fazer essas partes, assim, meio parecidas, porque eu não quero que recebam diferente. Mas às vezes acontece de eu não enrolar essa cordinha, ou de eu não colocar um bilhetinho a mais. Porque tudo isso aqui é um adicional, na verdade, né? Não é uma regra, né? É um adicionalzinho que eu faço porque eu gosto muito de estar acompanhando aqui. Sabe que de vez em quando a gente tem uns imprevistos, assim, né? E que fazem a gente repensar várias coisas, né? E às vezes eu vejo uns comentários, assim, sobre a papelaria, né? E eu fico lembrando de mim, sabe? Teve uma época em que eu achava bobeira. Mas eu acho que tudo vem na proporção de não ter dinheiro também. Então, não é bobeira. Mas é uma coisa que talvez você possa, precise deixar pra depois. Porque agora você não tem dinheiro pra investir nisso, né? E aos poucos você vai conseguindo dinheiro e vai investindo nessas outras coisas. E uma coisa interessante que aconteceu esses dias é que eu recebi pelo correio uma coisa que estava embalada, assim, do jeito mais fofo do mundo, sabe? Do mundo não, né? Mas do jeito super fofo. E eu falei assim, caramba, olha que diferença que faz. Olha que sensação boa que me deu. E aí eu percebi que essa parte aqui da embalagem faz, sim, toda a diferença. Porque pra mim, quando eu recebo algo que está bem embaladinho, que está bem fofinho, faz. Mas tudo no seu tempo também. Não adianta a gente querer ultrapassar, fazer além do que as nossas forças nesse momento, né? Uma coisinha de cada vez, né? Olha que fofinho que ficou isso aqui. Né? Eu tenho certeza que quando ela receber, ela vai perceber o carinho com o que foi produzido, com o que foi embalado, né? E talvez inspire ela a fazer um pouquinho disso assim também, né? Então, vamos conferindo aqui. São 40 gratidão rosa, 40 gratidão verde, dois suplais de 27 centímetros, um suplais de 40 centímetros. E esse pedido está indo para a cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, já posso fechar. Selar aqui, né? Eu acho linda essa tonalidade de embalagem. Vou... Quem quiser o link da embalagem, comenta aí. Aí eu pego e respondo ao comentário com o link. Às vezes as pessoas pedem... Às vezes eu falo que vou deixar o link e acabo não deixando. Mas essa vida de gravar... Não dá tempo, gente. Não é questão de... Não é só vontade, não. É questão de tempo. Já é um tempo... Esse tempo da embalagem já é um tempo que eu estou reservando, sabe? Já é um tempo diferente. Que talvez eu não conseguisse fazer. Mas eu estou dando um jeito de fazer, filmar, tirar foto. Tudo isso. Então... Quando eu falo que vou fazer mais uma coisa, eu estou tentando. Mas nem sempre dá. Tudo bem. Né? A gente quer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo também, né? A gente quer dar conta de tudo o tempo inteiro. E assim, é ruim porque tem uma cobrança daqui, uma cobrança dali. E o que a gente faz? A gente tenta dar conta. Ao invés de entender que nem sempre a gente consegue dar. Já chegou no nosso limite. Mas a gente sempre tenta fazer um pouquinho a mais, fazer um pouquinho melhor. Eu vou reforçar aqui em cima, ó. Eu gosto de pôr um pedaço de durex aqui na dobra também. Então, só venho aqui do ladinho. Puxo assim, ó. Eu mostrei o saquinho branco que eu comprei. Daí algumas coisas, pessoas falaram assim, Lu, mas a sua marca registrada é o saquinho rosa. É verdade, gente. O saquinho rosa é uma das minhas marcas registradas. Mas eu não sou escrava de nada. Sabe? E essa é uma coisa que eu aprendi. As duras penas, vamos dizer assim, né? Eu não sou escrava de uma coisa que eu quero fazer. Eu vejo o que dá pra eu fazer. E assim eu vou fazendo conforme eu posso fazer. Se não der mais pra eu comprar o saquinho rosa porque tá muito caro, um absurdo de caro, eu não tenho problema nenhum em voltar um passo atrás e continuar usando o branco. Eu não quero usar o preto, que o preto eu acho feio. Mas se precisar também eu uso. Vamos com calma, né? Com paciência, com tranquilidade. E acima de tudo, pé no chão. É que nem aquele cartãozinho que eu li lá. É pra sonhar alto, sonhar nas nuvens. Mas com os pés no chão. O próximo pedido também é de papelaria. Olha só, gente. Ela pediu rótulo pra enrolar o suplá. Tem o cafezinho com os livros. Tem o joguinho de xícara verde, né? Tem o bule e as xícaras. Tem o bule rosa com tampinha branca. Tem o passarinho. Muito fofo esse pedido aqui. Ela pediu mais algumas coisas, olha só. Tem o 40 cartão gratidão sortido e 40 rótulos sortidos. Então, tá aqui os gratidão sortido, ó. Tem o rosa, o amarelo, o lilás e o azul. No vídeo tá muito claro, né? Ele é um pouquinho mais escuro. Então, tem aqui o azul, o lilás, o rosa e o amarelo. Sortido significa que vai assim, sortido mesmo. Vai bastante cores. Esse aqui também ela pediu sortidos. Por isso que eu mesma escolhi lá, dentre os que tinha aqui disponível, sabe? Já impresso, cortado, né? Que já facilita pra mim também. Aqui vai o mimozinho dela, alguns cartõezinhos. Umas coisinhas a mais pra ela saber que eu faço. E agora... Ah, ela pediu também uma coisa legal, ó. A fita métrica de ursinho. Essa fita métrica é muito fofinha. Então, vamos lá. O pedido desse pedido aqui vai pra Correntina, na Bahia. Eu vou usar também a folha de sulfite, né? Essa folha aqui, branca. Vou colocar eles separadinhos assim, ó. Fazer dois montinhos. Vamos ver se dá certo de fazer a embalagem dessa forma. Daí, deixa eu ver se não vai dar pra dobrar. Vou colocar. Eu queria colocar assim, deixa eu pensar. É sempre um dilema, né, gente? Ah, já sei. Pera aí. Quando eu inventei de fazer isso aqui, eu inventei também uma caixinha. Tipo uma caixa pra eles, sabe? Mas assim, acabei não fazendo muitas porque não... Achei que não daria certo, mas ó. Vai dar certinho. Então, tá aqui os rótulos, ó. Eu só coloco aqui. E depois eu ponho no saquinho lá, arrumadinho. Fica de olho aí que eu vou mostrar pra vocês. Bem simplesinho, mas é só pra garantir que não vá embolar tudo, né? Aí eu vou usar essa folha aqui também. Lu, tem muita folha, tem muito gasto. Gente, todas essas coisas eu coloco na ponta do lápis, tá? Às vezes aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo. E assim, faz toda a diferença. Porque eu acredito que como o correio ou transportadoras, eles não cuidam direito das coisas, cabe a gente zelar pra que o produto chegue inteiro, né? E se você precisar cobrar mais por causa disso, cobra. Se você precisa comprar uma embalagem melhor, cobra. Coloque esse valor no seu produto lá, embute tudo. Porque às vezes o cliente vai pagar mais caro, né? Mas ele sabe que o produto vai vir inteiro. O que adianta ele pagar baratinho e o produto chegar quebrado? Eu já comprei várias coisas onde o produto chega estragado, assim, por conta da embalagem ter... Ter acontecido algum imprevisto ali de embalagem, né? Então, se precisar cobrar um real a mais porque você usou duas ou três folhas, cobre um real a mais, né? Então, atualiza os seus preços conforme a sua necessidade pra garantir que esse pedido chegue inteiro até o seu cliente. Certo? Ó, eu fiz esse aqui também, ó. Ainda não é o adesivo, mas, ó. Logo, logo teremos o adesivo desse aqui. Tô com uns desenhos diferentes, sabe? Esse daqui eu peguei na internet, mas eu tenho uns desenhos diferentes que eu vou usar próprios, assim, da minha empresa, sabe? Pra ficar bonitinho. Vou pôr esse aqui também. Daí eu vou usar assim, ó. Ah, esse aqui que eu falei, gente, ó. Sonhe com a leveza das nuvens e os pés no chão. Essa é uma coisa bem importante, né? Às vezes a gente sonha com a leveza das nuvens e continua sonhando, sonhando, fugindo um pouquinho da realidade e não pode. Tem que estar com os pés no chão porque quando a gente faz alguma coisa, assim, por precipitado, assim, sem pensar muito, acaba depois se arrependendo e às vezes é tarde demais, né? Olha que belezinha. Bem cara de crocheteira mesmo. E essa cola aqui é mó legal. Eu até gravei o vídeo quando eu comprei essa cola aqui e esqueci de postar. Opa, tô de cabeça pra mim. Esqueci de postar, não. Deixei pra postar depois, então acho que vocês vão acabar vendo o vídeo fora, tudo fora de ordem aí, mas... Não tem problema. Ah, gente, tô esquecendo uma coisa importante. Bora crochetar porque barbante parado não vira crochê. Né? No outro eu não pus, mas não tem problema. Tirar daqui. Viu que legal? Esse daqui dá pra você colocar essa cola aqui, dá pra você colocar e tirar. Eu não sei se vocês gostam, mas tem uns negócios que a gente usa como bullet journal, né? Eu nem sei falar direito, mas eu acho super legal. É uma... Como se fosse uma agenda, um diário assim, mas que te ajuda na organização, sabe? E eu acho legal porque muitas vezes... Ficou pequeno. Deixa eu pegar o maior. Muitas vezes a gente precisa de uma válvula de escape, né? Deixa eu usar esse aqui mesmo. Uma... Um tempo pra respirar fundo e inventar alguma coisa diferente. Né? A gente não tem tempo. Eu mesmo acho legal, mas nunca consegui fazer por falta de tempo. Mas eu uso essa parte aqui da embalagem como essa minha... Como se fosse uma terapia, sei lá, sabe? Tirar um pouquinho o foco dessa pressão toda que às vezes tem em cima de outra coisa que você tá fazendo. Então já é bem... Tem muita pressão pra fazer as encomendas. Mas eu quero fazer um vídeo sobre isso, sabe? Fazer, trabalhar sob encomenda não é pra todo mundo, gente. Ó, esse aqui é o pedidinho dela. Aqui estão os rótulos, aqui estão os cartunzinhos. Aqui é o ursinho. Deixa eu pegar o saquinho. Esse daqui que é só papelaria, eu vou começar a usar o saquinho branco. Os de papelaria eu acho que eu vou ficar usando esses aqui. Pra poder ficar mais cuidadinho, tá vendo? Eu precisei comprar um saquinho maior por conta desses rótulos que eu tô enviando. Por isso eu optei pelo branco e não o rosa, porque a diferença era de gritantes 30 centavos. Ai, parece pouquinho, mas eu ia ter que repassar 30 centavos, ia ter que calcular quanto que isso seria de aumento. Daí não seria só 30 centavos, seriam 50, 60, dependendo do... Dos cálculos que você tem que fazer, sabe? Então, optei por não mudar o preço e colocar no saquinho branco. O ursinho, ele já tem uma embalagenzinha aqui legal, mas eu vou enrolar aqui no plástico bolha. Que eu tô aproveitando o plástico bolha que eu já tinha, né? De coisas que eu comprei. Mas só pra garantir que não vai bater assim, né? Pronto, só assim, nem vou colocar muito que eu... Uma das coisas que eu mais detesto é quando vem muita coisa assim, sabe? Aí você vai abrir e não dá conta? Vou pôr ele viradinho pra baixo, de carinha pra baixo, assim. Pronto, ficou bem legal. Não vai amassar porque os dois tá tudo meio durinho, né? Perfeito. Então, agora a última conferência na etiqueta, né? Correntina, Bahia. Ela pediu... Pera aí. Quarenta gratidão sortido, né? E quarenta rótulos sortidos. Certinho. Tudo feito com muito carinho, com todo carinho do mundo. Espero de todo meu coração que ela goste. O papel do Superfrete, o rótulo, ele é meio grande, sabe? Aí ocupa bastante espaço aqui no saquinho. Dá pra diminuir o tamanho também, mas... A parte... Essa parte aqui é uma coisa... Uma parte que eu faço com um pouquinho mais de pressa. Porque a gente já perde um tempão. Você tem que preencher ali os dados do produto, endereço do cliente. Conferi quinhentas mil vezes. Já aconteceu de eu errar. Inclusive, esses dias a cliente entrou em contato falando que recebeu o produto, mas que eu tinha colocado o número errado. E daí eu fui olhar lá e tinha mesmo. E acontece. Graças a Deus que deu tudo certo, ela recebeu direitinho. Mas dá um sustinho na gente, né? Quando você erra. E todo ser humano tá sujeito a erro, né, gente? É por isso que eu... Quando alguma coisa vem errado pra mim, eu primeiro me coloco no lugar da pessoa ali. Tem muita gente mal caráter na internet. Tem muita gente que faz errado de propósito. Mas a maioria não faz. A maioria das pessoas estão vendendo ali os seus produtinhos. E só querendo fazer a parte deles da melhor forma possível. Aí como tá tudo branco, eu vou colocar aqui o adesivinho com carinho. Acho que dá aquele... O rosinha que eu preciso nas coisas, né? Aqui assim. Deixa eu ver. Levei a etiqueta aqui com carinho. Eu quero ver se eu faço mais um. Eu não sei se vocês lembram. Muito antigamente eu fiz um adesivo. Eu só imprimi na folha de adesivo e cortei aqui meio de qualquer jeito. Mas eu não gostei. Por quê? Porque eu não sou muito boa com cortes, assim, abertos, né? Só tipo assim, ah, eu vou cortar e pronto. Então, acabou que ficou feio. Eu queria mostrar sem mostrar o endereço. Então, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Ó, daí vai ficar assim, ó. Com esse desenho aqui e com esse aqui. Eu poderia colocar aqui do outro lado, né? Que ficaria mais lisinho. Mas, como na hora que eu tô colocando, eu coloco nessa direção, eu protejo mais daquele lado. Então, assim, vai ficar assim, né? Vai dar certinho. Depois eu vou bolando outras coisas. Vou dar uma reforçada e vou embalar o próximo pedido. Aqueles pedidos já foram, gente. Eu deixei tudo certinho. Tem um monte de coisa pra fazer. A hora que eu vi que o vídeo tá com quase 30 minutos, então eu vou finalizar por aqui. E depois eu conto pra vocês como que tá sendo esse processo. Inclusive, tenho notícias sobre a impressora. Aquela que não tinha, não tava mais funcionando. Vou falar pra vocês no próximo vídeo. Atualizações aí, né? Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você ficar com alguma dúvida sobre o Superfrete, comenta aí, né? Eu acho que foi bem explicadinho, né? Você vai colocando ali a quantidade que você usar. Se tem uma coisa que eu não gosto, a única coisa é que tem os valores, assim, meio fixos, né? Igual carga de celular mesmo. Poderia ter o valor exato do que você precisa pôr. Eu preciso pôr 21 reais? Eu poderia ter, deveria ter um campo aqui onde eu coloque 20 reais. Tô falando isso agora e tô pensando. Será que se a gente arrasta até o final, tem? Mas eu acho que não. Acho que eu conferi sim. Oh, meu Deus. Mas se alguém soubesse e tem uma opção de colocar só o valor exato, comenta aí no vídeo. Mas, assim, o que que eu faço? O cliente pagou o frete, eu já envio o frete pro aplicativo. Então, o pedido foi 100 reais e ficava 15 reais de frete. Ele me mandou 115 reais. Eu fico com 100 reais. E os 15 reais que é do frete, que são do frete, né? Eu já mando aqui pro aplicativo. Então, normalmente eu tenho. Raramente eu preciso colocar via Pix. Não sou eu que pago. Eu nunca pago o frete pro cliente. Quem paga é o próprio cliente. Mas, às vezes, eu tenho que compensar aqui porque não fiz essa transação ali na hora. Então, por exemplo, o cliente mandou pra minha conta lá do PagBank. Aí eu deixo o dinheiro lá. Na hora eu esqueci de transferir ou sei lá por quê. Então, na hora que eu vejo que o saldo tá diminuindo, eu venho aqui e pego lá pela minha conta do PagBank e transfiro pra cá. Porque eu sei que esse é do frete. Alguém fez um comentário esses dias em um vídeo? Ah, pelo jeito é você que paga o frete. Então, acho que você tá no prejuízo. Essa pessoa não assiste os vídeos, né? Deve ter assistido um vídeo só e tirou a conclusão. Mas, não, gente. Eu nunca pago o frete pro cliente porque não faz o menor sentido eu pagar pro cliente receber uma coisa que ele que quer. Eu consigo desconto. Eu dou... Às vezes, o frete tava 20 reais. Se eu tiver algum bônus no aplicativo, eu utilizo pra que esse frete fique melhor pra ele. Mas eu não pago do meu bolso, não, tá? Gente, curte esse vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!